Eleições 2012, seu bairro, nossa cidade. Cidade Tiradentes é um distrito situado no extremo leste da cidade que fica a 35 quilômetros do Marco Zero, no centro de São Paulo. A população de mais ou menos 190 mil moradores, de acordo com o censo do IBGE de 2010, e de quase 300 mil, conforme a subprefeitura, vive onde está localizado o maior complexo habitacional da América Latina, com cerca de 40 mil unidades. É denominada cidade dormitório, já que a falta de uma infraestrutura adequada às necessidades da região acabou empurrando a população para outros locais em busca de emprego. Uma pequena área de comércio está localizada na Avenida dos Metalúrgicos. Existem várias áreas ociosas, com muito mato, que acabam virando depósito de lixo e entulho a céu aberto. Muitas praças não são bem conservadas e se transformam num bom prato para animais, que ajudam a manter o capim baixo. Crianças também dividem espaço com o mato e encontram vários brinquedos em mau estado de conservação. Sem calçadas, em alguns trechos da estrada do Iguatemi, carros abandonados tomam conta do espaço que deveria ser do pedestre. Outra queixa é na área dos transportes. Só ônibus e micro-ônibus servem o distrito e não cumprem o horário de acordo com os passageiros. Na área da saúde, existe apenas um hospital municipal, onde faltam médicos de algumas especialidades, como pediatras, por exemplo. Os cerca de 20 equipamentos, entre amas e UBSs, pouco dão conta do atendimento para uma população de até 300 mil pessoas, com relatos na demora de marcação de uma consulta entre 4 e 7 meses.